É 5 anos que o produto de biofábrica dobro Hoje são 60 indústrias de produtos biológicos do país Esse produto serve para a vida da pessoa A refeição de vida E é uma nova produção Uhul O setor chega a 100 milhões de reais por ano Controle biológico é agricultura sustentável Olha aqui a gente é muito feita Controle biológico é água Qual que é isso? Vamos cantar a dona Maria Você nunca vai cantar Apoio forte Água é confiança E pra isso Todos os feitos de pagar com o seu lar Contando o ratinho que não lava o pé lá Qual então? Vamos cantar a cabeça, ovo, joelho e pé O que você acha? Não Qual você quer? Eu quero de cartaz Você não quer aquela da sopa? Não Meu pintinho amarelinho? Sim Põe pintinho amarelinho, mãe Meu pintinho amarelinho Como que é? Canta, filha? É Então vai lá pra você cantar Vai lá que eu quero ver Só você, hein? Só você, hein? Não, vai lá, vai lá, vai lá Mãe, 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 roda aqui Mãe, roda aqui, roda Mexe, rolo com extra velocidade na sua casa Mãe, roda aqui Mãe, roda aqui Mãe, roda aqui Mãe, roda aqui Você vai cair Ah não, você não vai cantar, eu vou desligar Não Você vai quebrar, Raim? Você vai quebrar, Raim? Viu? Viu? Ah, duvê! Não, você não contou, você foi muito feliz Os quatro mundiais de Rémi então foram conquistados em países de três Brasil, Emirados Árabes, Estados Unidos e México O tempo do aeronave aconteceu a muito tempo Então vai lá, vai lá, vai lá